Aparecida de Goiânia e região. O evento é também para celebrar o aniversário de 97 anos da cidade. Entrada gratuita e mesmo assim nós não deixamos também de cuidar da segurança. São mais de 400 homens envolvidos na segurança, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Civil Municipal e a segurança privada. E claro, para que as pessoas possam vir com as suas famílias, curtir aí uma noite tranquila. A expectativa é que 200 mil pessoas passem pelo Centro de Cultura e Lazer José Barroso durante os cinco dias de evento. A programação da festa é de quarta-feira até domingo. No dia 8 de maio, o show com Isadora Pompeu. Dia 9, na quinta-feira, uma das atrações mais esperadas da festa, Gustavo Lima. E no sábado, Nayara Azevedo. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela. No domingo, Léo Magalhães encerra a festa. Convidar você, goiano, você, aparecidense, a vir aqui em Aparecida, no Centro Cultural José Barroso, para que nós possamos juntos comemorar 97 anos de história de Aparecida. Vem você, vem curtir. Vamos estar juntos aqui nessas noites, comemorando o aniversário da cidade, comemorando o bom momento e, claro, também no domingo, o Dia das Mães. Tchau, tchau. 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 Obrigado.